Olá pessoal, estou agora com o oráculo dos animais de poder, mentalize, escolha uma das cartas para ver qual é a energia que você precisa atrair para você nesse momento, procure ou fazer meditação, ou colocar a imagem perto de você, pode até ser um papel impresso, não tem problema nenhum, peço que divulgue meu canal no Youtube, que é Débora Leone em Terapias Holísticas. Vamos lá, a primeira carta é a libélula, ela fala para você prestar atenção na verdade além da ilusão, enxergar os sinais e a intuição que de repente aparecem, você não está sozinho, há uma energia superior que te chama incondicionalmente, a espiritualidade te coloca no caminho que a sua alma precisa percorrer para alcançar sua evolução, deixe a espiritualidade te guiar, te inspirar e te iluminar, sinais estão sendo enviados a você, você saberá o caminho a seguir, se você fechou os olhos e se distanciou da espiritualidade, tire a venda dos seus olhos e você verá que a espiritualidade sempre esteve ao seu lado. Segunda carta é a pomba. Você tem o poder de gerar paz dentro de você. A pomba revela a necessidade de buscar harmonia com tudo que há ao seu redor, mesmo que esteja navegando em águas turbulentas e esteja angustiado. Ela surge para lembrar da necessidade de se conectar com a espiritualidade. Logo, a turbulência vai se acalmar e você vai ter paz novamente. Você é a pessoa que os outros geralmente procuram para buscar paz que você tem a capacidade de emanar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.